Música 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 E o Rubão também não roubou. Alô Pinto, olha aqui na sua esquerda, eu pensei que fosse o Antônio Frio, mas não. É o Fernando Missão, lá de Paragô Minas, e ele falou, eu sou o Banho Paragô, eu não vou tomar a última, temendo o Pequimando, nós estamos escutando a água pecuária, nós começamos, ele já falou, esse lindo tem, esse que eu tenho, Superbob, e não tá soindo aí não, Vitor, o nosso grande amigo Júlio Missão também já tá aí com essas rodas, vieram hoje eu tinha o Sul que eles dão valor, que é o Superbob, mano. E dá de sal, vai, vai, meu Deus, eu tô passando mal um dia, vai, 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 vai. E nós só meio que o Curuja, lá do 25, nova dimensão também tá na área, e aí, Curuja? Joga a mão pra cima a galera do papão, joga a mão pra cima Só quem é do papão, joga a mãozinha pra cima Bate na palminha, bate na palminha Tchá, 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 tchá A galera do clube do Remo tá aí, tá? Remo Mais alto, vem Remo E bora na contagem, bora na contagem Cinco, quatro, três, dois Lá vai fogo, fogo Bar, 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 bar Ei! E ela anda me ar E ela vai do... E ela vai do... E ela vai do... Ela vai do... Joga aí! Bola pra você! Vai meu ódio! Alô Tiago Garcia! E ela vai do... Oi! E aí? Cheiel! E meu grande Marcelo Chaguinha O mergueiro do fanático do brega De banho do rio Um abraço mano E meu grande Marcelo E meu parceiro Vitor Pop De banho do rio E não é um meio diazinho Mas é um vindo Do meu Meu amigo Chororó Elou Chororó Obrigado amigo Vai apagando tudo Vai apagando tudo Deixa no escurinho Quem tem o flash do celular Pode acender pra mim aí por favor Acende o flash do celular O esquerdo Acende, acende, acende aí Acende aí Acende aí Isso, quero mais, quero mais Quero mais, quero mais Eu quero mais, eu quero mais E acompanha minha luz Assim ó Assim ó Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Esquerda Direita Viva Eu te reassenti A chão aqui no meu coração Sai sozinha Pelas suas palestras Do que você Joga pra esquerda Joga pra direita Joga Joga Sacode 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 Fala de amor Fala de amor Eu vou gostar Eu sou um ratinho Minha mulher que não depende Jume pra porra nenhuma Vai enganar bem alto Um, dois, três, um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Vai o quê? Ah, pois essa tem começado! E o Guilherme, habilitação! O Guilherme pressionou, bateu um papo. E aí, não! Que nem cabeça, bate não! E o Loro tá na área! Alô, Loro! Meio dia, sabe quem tá comigo aí? Meu parceiro Matheus Loreno! Tá bem, tá bem, tá bem! Tá indo bem, tá indo bem! Ele vem aqui no águia, já, já! Canta bem alto! E o cobiçado vai detonar! Pimçado, 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 pimçado! Parabéns! Parabéns! Você escolheu bem! Você está no melhor! Você faz parte da maior família do mundo! A família pop! E aí, dia 10, com 21, dia 28! Deste mês, teve ideia do nosso mito, Juninho Pobre! Lá no Espaço Náutico! Rebeleiro do Pará! Mitei do Juninho Pobre! Sábado, 28 de maio, no Espaço Náutico! Aniversário do mito, DJ Juninho Pobre! Aniversário de quem? Aniversário do mito, aniversário do mito, DJ Juninho Pobre! Uma vida toda dedicada a sempre levar o melhor show ao seu público! Sábado, 28 de maio, no Espaço Náutico! Ellison e Juninho, juntos, novamente, no Show do Águia! E mais, Manu Batidão e Panda MC! Essa é mais uma que a família pop vai lutar! Lá no Mãe do Rio! Bora começar! DJ Felipe! DJ Felipe Cobiçado! Chegamos! O homem da Vibe chegou! O homem da Vibe chegou! DJ Felipe Cobiçado! Aperta o play, meu DJ! Deixa comigo! Onde fazer o que quiser, até me machucar Transborda no meu coração, só amor Quem tem orgulho? No momento que eu te... Demorou a Mãe do Rio, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! Quem tá feio de amanecer, onde joga pra cima, hein! Esqueciado, parece que é cheio de você Porque fez isso comigo Como seарт, tem orgulho e porque, doorro está de grandfather Você só teve mil saudades, quem tá feio de muted e me salv E não vai poder cumprir, é que eu te falo! Superómico, é feito mil saudades, quem tá feio deпон provided É que eu sou de um lugar onde o céu olha o chão Céu e chão grudar no pé Amarelo, azul e branco E aí, Queiroz? Deixa eu me apresentar Eu acabei de chegar Depois que me escutava Queiroz da série, amiga, tá todo mundo enganando Valeu, mano! É que eu sou de um lugar onde o céu olha o chão Céu e chão grudar no pé Amarelo, azul e branco Bora ver, vai! Deixa eu me apresentar Eu acabei de chegar Depois que me escutava Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu olha o chão Céu e chão grudar no pé Amarelo, azul e branco Não sei, não sei, não sei, não sei experienciar Você é de mim, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei experienciar E aí, papai! Tomara pra cima! Tomara pra cima! Tomara pra cima! Tomara pra cima! De verdade, joga a mãozinha pra cima aí Quem tá afim de de verdade, de verdade, joga pra cima aí Eu vou tirar a dúvida agora, viu? Everybody's going to the party, have a real good time E doida! E doida! E doida! E doida tudo! Bora, mãe do Rio! E o nosso pobre! E aí vai começar, olha aqui, chegou atrás de ti aí, olha Nosso amigo Maltes Larindo! Atrás de mim, atrás de mim não! Quem pode falar foi o Jinho do Cabaré Vai começar a chutar! Um, dois! Quem tem orgulho de morar bem do Rio, joga a mãozinha pra cima aí Tem alguém do Pai Sandu aqui, tem? Joga a mãozinha pra cima Quem é do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima aí, por favor Eu acho que tá muito fraco Quem é do Clube do Reino, dá uma vaia no Pai Sandu aí Quem for do Clube do Pai Sandu, dá uma vaia no Leão aí Mas quem já tá vacinado, dá meu grito! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Você! Quem tem poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima aí É o Pai Sandu, dá uma vaia no Rio! O do DT é o de Rio, vai Você! Nós com esse alemão vamos se divertir Podendo entender